Alô, 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 alanzoca! Mas é o guardado que fala, mano. Caraca! Manito, como estás, mano? O que é que tu vai inventar hoje, cara de bunda? Sim, compreendo tu sotaque, mano. Argentino, manito. Ele é argentino ali na fronteira do Brasil. Pelo amor de Deus, mano. Do Rio Grande do Sul. Uma hora eu vou entrar, vou te pegar aí, Alan. Vamos ver se eu consigo. Uma hora que eu te vendo Fortnite aí. Eu conheço o cheirinho de argentino. Argentino xerapum, será? É perto de cheirinho de avião que não fala, tem um manito. Alan, me fala qual o cheiro do argentino, Alan. Manito. Manito. Manito, tudo bom, mano? Manito, você ganhou dois cero. Dois cero. Tô aprendendo ainda a jogar, né, cara? Mas já matei gente. Manito, de ano ser agora, agora tu me confundiste. Ai, 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 e agora? E agora? Ele é brasileiro ou argentino? Agora me confundes, Manito, me confundes. Eu confundo, Manito, eu confundo. Não, ele é aqui na fronteira, ali, do Rio Grande do Sul, com uma Argentina, daí fica com eu. Eu sou. Brasuca. Toma. Puta. Aquilo ali são as bananinhas que aparecem no jogo. O cara vem direto em minha pessoa, velho. Ô carajo, Manito. Tá caindo igual a Argentina de la copa, carajo. Adoro a risada dele. Pronto, Manito. Afora, dentro. É um boi do céu. É o cara dele. Tá morto, tá morto. Não, tem mais um, tem mais um. Eles estão jogando em dupla. Ele já está perdido. Ele já está perdido. Ele já está perdido em jogo. Lá, lá em cima, lá. Corre, lá, corre. Eu não consigo. Puta, velho. Ah, o Alan, eu estou reprovar no cinto. Só pega as bananinhas aí. Ô, Manito, fala portuguesa, mano. Susquento pela primeira vez no jogo. Parece que me enganas com esse carajo desse sotaque, mano. Não engana ninguém, mano. Mas eles estão jogando. Como é que pode jogar e conversar? Não, vou falar português. Cansei, velho. Ah, não está chato. Aqui, Manito. Manito, tu não eres argentino, carajo. Manito, fala a verdade. Eres argentino ou brazuca? Não, não, não. Não, 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 argentino. Mentira, mentira. Fala uma frase longa em argentino. Em argentino, não. Não, não, não. Uma frase longa. Uma frase longa. Não, Manito, Manito. Digi, 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 dói. Como, como? Eu preciso de mais provas que você... E aonde esse desatinado vai correndo com aquele porrete na mão? Não, eres o quê? O que ele é? Mentira. Ele é argentino. Ele não é argentino, ele é argentino. Manito, Manito. Fala um provérbio argentino. Quantos sacos de coca Maradona cheira? Olha aí, tá difícil. Tá difícil. Antes ou depois dele fazer aquele golzinho com a mão, a gente não sabe? Eu sou fã de Coutinho. O Alan joga super bem, cara. Ele joga na seleção de Neymar? Sim, Coutinho. Coutinho, Coutinho. Do Barcelona, Barcelona? Sim, eu sou de Barcelona. Não, não, não. Porque Barcelona é na Espanha, mano. Que fica na Europa. Ai, eles usam aquela arma que parece uma área de sujeito. Manito, Manito, eu tenho uma boa. Canta o hino argentino, mano. Ah, Manito, desmascarei tudo. É muito brazuca, mano. Você cantar, você cantar o hino do Brasil. Claro que ele sabe cantar. Eu estou empírica com as margens plácidas, caralho. Eu esqueci, Manito. Eu sou de você o começo, mano. Porra, pra que eu vou saber o hino do Brasil, mano? Você não sabe o hino do Brasil? Balanzoca. Agora, fiquei assim... Chateada. Como assim? Manito, Manito. O Manito vai correndo na frente. O Grito Sagrado é libertar, libertar, libertar. E agora? O Manito, o Manito, o seu dos parceiros mais difíceis que eu encontrei para saber se é brazuca ou é argentino. Ele é da fronteira, guri. Qual é o presidente da Argentina? Agora, rápido. Calma, calma. Não, Manito, não tem o calmo, Manito. Quem é o presidente da Argentina? Querido, até eu sei que é o Macri. Oh, Manito, desmascarei. Ele não sabe. Agora desmascarei muito. É um brazuca. É um brazuca que você faz passar por um irmão. Não sabes quem é Temer? Uma. Calma, Manito. Ai, velho, eu vou desmaiar. A risada dele. Manito, vamos falar português porque cansei, mano. Minha linguita está doendita. Minha linguita está doendita. Já desvizam as caras que você não sabe o presidente da Argentina, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Mas caralho, Deus... Aonde que a gente vai, mano? Aonde que a gente vai? Está perdido, meu? Manito, não me enganas, Manito. Não me enganas nem um poquito. É só falar aí, tudo com o Nito. Joãozito, poquito. Um abracito. Meu olito está doendito. As vezes é um cara que fez intercâmbio na Argentina, né, mano? O cara faz isso. Ah, é um portunholo. Acho que está melhor a briga entre os dois do que o jogo. Ah, ele não sabe. Esse espanhol aí não engana ninguém, Manito. Eu já vi espanhol na 25 de março aqui em São Paulo falar melhor que você. Os caras nem eram espanhóis, a China, Manito. Sim, na 25 de março vocês têm que vender, né? Mas a gente não tem aquilo comparado, aí é isso. Nossa, vai sair um tiroteio aí. É tiroteio para tudo que é lado. E aquela hélice lá, circulando. Agora ficou quieto, né, para poder jogar, né? Fala um pouco. Buena, Manito. Buena, buena, buena. Mas eu necessito de mini-shilda. Mini-shilda. Porra, eu te dou, eu te dou. Eu te dou. Eu te dou, mano, virou o game, mano. Esse aí parece ser árabe falando inglês. Ai, parece aqueles orientais falando inglês. Aí o cara mandou um, ó, tím, ó, tím, ó, tím. Manito, qual é o nome do presidente do Brasil? É... Lula? Não, atualmente ele está em Curitiba, lá. Sim, Lula, Lula. Lula é o presidente da Feben. Presidente da... Carantiru, dele lá. Eu fui promovido a superintendente da prisão. Entende tudo de prisão, mano. Lula, o cara pensa que me engana. Mas então, você, que equipo é? Você, que equipo é? Você, que equipo é? Olha lá. Eu sou a River Plate, aqui em Brasileiro. River Plate? É, aquele que apedrejou o ônibus do Bocamano. É, River Plate. Que equipo é esse? Muito legal. River Plate. Ô, Manito, somos parceiros de equipo. É algo incomum. Playte, playte, playte. Eu acho que o Alon se apaixonou pelo Manito ali. Ih, fludiu tudo. Agora resolveram prestar atenção no jogo. Buona, Manito. Buena, buena. Primeiro é bueno. Boca é malo. Boca é malo? Boca é malo. Ah, o Boca é malo. É que não conhecesse minha boca ainda, Manito. Senão tu ia achar... Ah, olha aí. Sentiu um clima no ar. Ô, Mano, é Debbie. Eu não sei, mano, se ele é brasileiro ou não. Ele é brasileiro. Ele tá gozando a tocar. De verdade, eu não sei. Vai lá, um rugador do River Plate. Mas por que insistência, cara? Tu vai querer namorar o cara, por acaso. Pitty Martinez. Pitty Martinez. Leonardo Poncio. Ah, sabe. Pelo menos ele sabe os jogadores. Ok, ok. Ok, manito. Ok, ok. Uhum. Você quer carro? Você quer carro? Cara, eles atualizaram o Fortnite agora? Tem até avião, mano, motor. Pra tudo andar. Não, não. Tô de sniper. Sniper. Não, não é possível, mano. Não é possível. Ah, agora que te perturba-se. O cara diz que é gentil e tu não acredita. Eu sou argentino. É, eu sou argentino. É bom, né? Manito. Manito, manito, manito. Eu não sei se eu posso acreditar em ti, mano. Tinha que confiar. Confiar em argentino é bravo, hein? Confira, manito. Mas não esquece de usar a camisinha. Ele olhou no Google. Ele pesquisou no Google? Eu sou. Manito, tu falaste. Eu sou argentino. Ele não sabe fazer as concordâncias. Ele não é argentino, não. Manito, está confundindo espanhol com português. É quando aqui. É quando aqui. Que, vão dançar os dois? Manito, eles brazuca. Vamos tentar que isso se mate, manito. Manito, eles brazuca, manito. Eles brazuca muito. É muito brazuca. Muito, muito mesmo, brazuca. É, vamos parar com isso aí. Eu não te xinguei de nada, manito. Se falasse racismo aqui, vai conhecer Lula. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Ele é muito brasileiro, né? Ele é brasileiro querendo muito ser argentino. Querendo muito ser argentino. Você como é alguém que pode querer muito ser argentino? Ah, estás procurando no Google a cidade de Argentina? Eu não penso em nenhuma. Oh, manito, manito. Fala lá, Buenos Aires. Óbvio, Buenos Aires. Como é a única cidade conhecida da Argentina? Olha, tua geografia tá... Olha, não estudou, pelo jeito, né? Cuidado, 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 Alain. Cuidado, Alain. Derrubei um, manito. É nossa hora, nossa hora. Vai, vai, vai. Corta, 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 corta. E deles, fulano, zão. Morreu já, outra. Ai, 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 que confusão. Gente, o troço é confuso. Aí foi rulado demais. Rulado? Manito, com esse é o famoso rulado pra carajo. Rulado pra carajo. Calma, manito, calma. Manito, não morre, não morre. Pelo amor de dios. Não, não, não. O cara fala, mistura vários idiomas. O menino acho que cheirou alguma coisa e não tá passando bem. Manito, o Brasil é argentino, que não é argentino de verdade. Vitória Royale. De repente o cara é americano e tá falando espanhol. Adiós. Vai, vai, manito. Te dê um bye, bye, viu? Mano, eu não sei. Eu não sei até agora. Eu não sei. Sufri foi sem saber. Meu Deus do céu, coitado. Não vai dormir essa noite. Mas tem certeza que era barzuca? Não era argentino. Não, ele não é manito de jeito nenhum. O cara só tá te enrolando, Ala. O cara é brasileiro. Eu acho que ele não é argentino. Ele é americano, falando espanhol, tentando se passar por um argentino. Eu acho que não era. Eu acho que ele é da fronteira aqui, Rio Grande do Sul com a Argentina. Porque daí eles ficam tudo meio misturado ali. Aí acaba misturando as palavras.